Bom, telespectadores, aqui no nosso estúdio, na Alabaça 2019, nós recebemos Guilherme Paulos. Prazer recebê-lo aqui, Guilherme. Normalmente. Você sabe que é um prazer enorme, né? Pela amizade de quantos anos nós temos, né? E estamos aí fortes com a indústria do turismo, cada vez mais relevante. É verdade. Guilherme, hoje o grupo GJP, nós estamos com quantos hotéis no Brasil? Estamos com 12 hotéis em operação. Nós administrávamos hotéis, chegamos a ter 19 hotéis, né? Daí sentimos que a administração de hotéis não era um bom negócio. Então nós abdicamos, né? E fomos cuidar das nossas propriedades, né? Porque é importante você cuidar, porque você cuidar o que é dos outros. Às vezes não existe uma valorização grande, porque você está cuidando de um imóvel que não é teu, mas as pessoas não entendem o porquê, né? E as margens diminuíram muito, em virtude da própria concorrência. Então nós resolvemos cuidar dos nossos hotéis. Hoje o turismo no Brasil, como é que ele está em relação aos anos passados e qual que é a perspectiva para esse segundo semestre e o ano que vem? Bom, num país de 211 milhões de habitantes, você sempre tem um crescimento cada vez maior. E tanto na CVC, que hoje é a maior operadora da América Latina, é líder em contextos de mercado, praticamente ela vem continuando crescendo sempre e fortalecendo. Nós temos uma equipe dentro da CVC fabulosa. O Luiz Eduardo Falco agora está na presidência do Conselho. Eu fui presidente do Conselho durante 11 anos praticamente, né? E acho que a CVC tem uma possibilidade grande de crescimento. Hoje a CVC adquiriu, a CVC Corp, que é um dos braços da CVC, tem nove empresas de turismo, né? Então nós temos desde o intercâmbio cultural para os jovens, mesmo para nós da terceira idade, né? E você pode hoje aprender idiomas no exterior ou se atualizar com o próprio idioma, conviver e usando o intercâmbio, né? As consolidadoras, nós temos duas grandes empresas, uma a Duo Tour, né? E recentemente adquirimos a Esfera Tour, né? Então na parte de consolidação muito forte. Nas operadoras, adquirimos a Visual, que era líder com teste nos agentes de viagens. E a Trend, que hoje é uma operadora grande de hotéis no Brasil, né? E tem na Argentina, que nós compramos agora cinco empresas, né? Então lá também estamos líderes na Argentina. E aqui a Labasse, que é a principal feira de aviação executiva da América Latina, você deu uma passeada, você foi ver algumas aeronaves. O que que você achou que te chamou a atenção? Olha, é claro que a gente sempre tem uma queda pela fabricação, pela fábrica brasileira que é a Embraer, né? Eu tenho um jato executivo da Embraer, que é o Legacy 500, que é um avião espetacular. Tem até o Bandeirantes. E o Bandeirantes que estava... Eu voei com o Bandeirantes, com o comandante Rolim, mas foi assim, fantástico e eu batei minhas saudades entrando dentro do Bandeirantes, né? Então, a Embraer é uma indústria, assim, vamos dizer assim, a menina dos olhos do Brasil, né? Fabricando jatos executivos, não só, mas também jatos da linha comercial. A Azul usa os aviões, são aviões espetaculares, muito seguros, são aviões... né? Um dos aviões da Embraer executivo, que é o Fênon 100, Fênon 100, Fênon 200, Fênon 300, é líder em contexto de venda hoje dos jatos executivos no mundo. Guilherme, eu quero agradecer a sua visita aqui no nosso espaço, aqui em parceria com a BAG, Associação Brasileira de Aviação Geral. A gente recebe Guilherme Paulos, um dos líderes aqui do nosso país, do qual eu tenho uma grande admiração e acompanho já há algum tempo todo o lado empreendedor que você desenvolve nas suas empresas, no seu trabalho. E obrigado por estar aqui conosco, Guilherme. Eu vou estar ver o que agradeço. Uma das coisas que eu estou empreendendo agora é o golfe no Brasil. Golfe no Brasil. E estamos criando um torneio nacional, com um calendário já para três anos, né? Começamos agora em setembro, seria uma Copa Brasil, mas é um torneio Brasil, porque Copa não pode usar o nome, que é da confederação, né? Então nós vamos ver. Começa em São Paulo, em terra de São José, agora em setembro. Depois, no Rio de Janeiro, no Campo Olímpico, depois no Ceará e terminando em Foz do Iguaçu, né? Lá no Iste, onde você tem. Lá no Iste, onde nós temos. E no ano que vem, entra já mais dois estados, que são em 2020. Nós vamos estar com seis etapas. E em 2021, com oito etapas, né? Nas primeiras fases, entrando Brasília e entrando Santa Catarina e depois entrando a Bahia e entrando o Pernambuco. Vamos acompanhar o torneio de golfe. Vamos, vamos sim. Vamos sim. E pense também em fazer aqui no São Fernando Golf Club, que tem um São Fernando, tem um campo muito bacana também. Podemos fazer, claro. Obrigado, Otávio. Um abraço aí para todos. Obrigado. Não saia daí. A gente volta já já com mais Radar Televisão.